Os vossos colegas da escola, os vossos comprometidos no partido, façam-lhes entender o que é hijab. E a cultura árabe. Deviam sentir muita vergonha aqueles que incansavelmente andam atrás dos dirigentes para seus interesses e se mostram cansados e receosos de falar e lutar pela causa do din, pela causa do hijab. Existe alguém que está sempre atrás dos chefes quando é para encher sua barriga. Mas para Saudine é o primeiro a voltar. Deviam se interrogar qual é o nível da sua fé aqueles que sendo muçulmanos pretendem enfraquecer os que lutam pela causa do hijab. Você não consegue.